E aí, galera do YouTube Firmeza, Fred Dones na área novamente, e hoje trazendo mais um episódio do RTG, o Road to Gold, e vamos lá, sem delongas, vamos escolher aqui, pegar nossa classe, eu queria mostrar pra vocês que nesse episódio eu já destravei a camuflagem choco, e agora eu vou mostrar como foi esse episódio pra vocês, como eu falei, eu optei por não gravar ao vivo e trazer o, digamos assim, o VT, e agora o próximo passo é essa camuflagem de tigre azul, estamos a 10 kills na cabeça pra conquistá-la, e eu vou mostrar um pouquinho de como foi essa partida, ah, e também, dessa vez, eu resolvi levar em consideração a dica de um inscrito meu, que falou pra mim jogar em modo extremo, então essa partida que eu consegui desbloquear a camuflagem foi no modo extremo, ela não foi uma partida muito boa, né, assim, digamos assim, com kills e tal, eu acabei ficando negativo, mas foi um pouquinho só, e se eu não me engano foi 21 barra 28, e foi uma partida assim, bem legal até, bem fluida, só teve uma hora que o time adversário pegou a gente no respawn ali, dois, três pegaram a gente no respawn, e tava difícil de sair dali, porque já, como é extremo, em seguida eu faço uma cagada, eu pego o Carpex e jogo ali, eu esqueci que essa parte era coberta, e que provavelmente o Carpex ia cair ali em cima, você viu que eu olhei pra cima, e não acreditei, né, falei, putz, perdi o Carpex, e realmente perdi, era um Hellstorm, que ia ser bem útil, e eu acho que eu não consigo outro na partida, se eu não me engano, eu acabei pegando todos os killstreaks, mas esse eu acabei desperdiçando, né, fazer o que? Tinha esse cara com uma 12, cara, no time adversário, o cara tava fazendo um estrago, porque essa partida, ela é bem close boarders, então, pô, a 12 aqui faz um regaço, né, ela já faz no modo normal, imagina no extremo, e o cara acabou pegando bastante descarga elétrica, o time adversário acabou usando bastante killstreaks, mas no final a gente conseguiu reverter, e conseguimos vencer esse time adversário, né, e foi bem bacana, eu prefiro jogar em prol do time, do que em causa própria, né, eu querendo, trocando em miúdos, eu prefiro que o time ganhe, do que eu faça killstreaks, scorestreaks altos, né, é claro que é legal por causa da parte do killstreaks, mas se você joga por um objetivo e o objetivo é a vitória, então, nada melhor do que o seu time vencer, né, e, cara, eu tenho gostado muito de jogar, essa série, ela tá... Máquina de guerra inimiga despachada Máquina de guerra inimiga despachada Tomamos a liderança Máquina de guerra inimiga despachada e, afinal de vida, tá, mas, e até o final de semana esse vídeo já esteja no canal E eu acho que, assim, falando um pouco sobre o canal, quando você faz uma coisa que você gosta, cara, a probabilidade de que isso vá dar certo é muito grande E eu tô fazendo o que eu gosto, eu gosto de fazer vídeo, nem que eu não jogue muito bem, como eu não jogo muito bem, eu nunca falei que eu jogo muito bem Eu gosto de fazer vídeo, cara, se é bom, se é ruim, eu prefiro trazer uma qualidade, essa parte aqui que ficou difícil de sair do respal E trazendo conteúdo, né, eu acho que, assim, nos meus vídeos tem uma conversa bacana, eu troco ideia com vocês, vocês trocam ideia comigo, interagem comigo Eu acabo escutando, às vezes, bastante vocês sobre dicas, sobre conselhos, porque, como eu disse, eu também tô aprendendo, né, não sou metido, não sou cheio de marra Eu sou acessível, ao contrário de muitos youtubers grandes, né, que a gente sabe que, sei lá, se sobe a cabeça, o que que acontece Mas comigo não vai ter essa, eu sou assim mesmo, eu espero que continue esse feedback que vocês dão e eu recebo Essa C4 foi linda, cara, o cara jogou uma C4 na minha cara, assim, astronômica, foi muito foda Teve uma parte nesse vídeo, uma hora, que eu fiquei lá em cima da casa, né, digamos assim, né, parado Mas eu não tava camperando, é que tocou meu telefone aqui e eu tive que atender, e era uma chamada de trabalho e tal Então eu acabei ficando ali, vocês vão reparar que o cara passa por mim dentro da casa e não me vê, cara E eu paradão, plantado lá, assim, ó, foi muito louco essa hora Eu até, no telefone eu fiquei, ah, morri Mas o cara passou batido e eu acabei nem morrendo Nessa hora, a gente fala, meu, como esse jogo é louco, né, às vezes a gente passa tão frenético Dentro dos lugares, ou vira a esquina e não olha direito E às vezes o inimigo tá ali e a gente nem vê Mas é muito bom jogar É claro que é muito difícil você jogar de 5x7, entendeu? Ainda mais essa partida, tava dando um lag Essas travadinhas que tá dando no vídeo pra vocês aí É o lag da partida, viu gente? Não tem nada a ver com o vídeo E nada a ver com a ADPVR É mais o lag mesmo da partida E eu acho que na próxima vez que eu passar aqui dentro Eu vou pegar a camuflagem de choco, se eu não me engano E aí galera, vamos trazer uma ideia pra mim fazer uma nova série Eu tô aguardando ainda sugestões Quero que vocês deixem aí nos comentários Qual é a ideia pra essa nova série Eu não sei como eu morri agora Foi um tiro espírita Nunca vi um negócio desse Eu passo muita raiva jogando esse RTG, sabia? Vocês não fazem ideia Eu acho que até ficou melhor eu gravar dessa forma aqui Trazendo o comentário depois Porque agora, tá vendo? Eu consegui destravar a camuflagem de choco E é bem legal Bom, pra finalizar aqui essa parte do RTG de hoje Eu queria que vocês divulgassem o vídeo Adicionassem os favoritos Desse aquele like pra dar aquela fortalecida no canal E aqui uma chuva de tag Eu pego todas Pego o Vant agora Achei que não ia matar esse cara Mas consigo matar Mas depois eu dou uma marcada aqui Eu fiquei Eu sabia que ia subir alguém Eu esperei mais um pouquinho Aí eu voltei pra finalizar o outro Que eu sabia que tava lá O cara veio com uma RPG Mas é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo De mais esse episódio do RTG Eu quero, mais uma vez Sem ficar redundante Mas agradecer todo mundo de novo Pelo apoio Pela consideração que vocês têm Dado pra mim Fazendo uma pequena observação Essa é a parte Que o cara passa batido Vocês viram aí, né Mas é isso aí, galera Valeu, Fredones Vai ficando por aqui E até a próxima Exibição aqui no canal Valeu, galera Tchau 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 Tchau